A rescisão do contrato de trabalho da empregada doméstica implica no pagamento de várias verbas rescisórias. Tudo depende se a demissão é ou não feita por justa causa. Veja o que deve ser pago nos casos em que a empregada doméstica é demitida. Quando a empregada doméstica é demitida sem justa causa, ela tem direito a receber o saldo de dias trabalhados no mês, o décimo terceiro proporcional, férias proporcionais e mais um terço constitucional de férias, além de horas extras e adicional noturno quando houver. A empregada doméstica também tem direito ao saque do FGTS e da multa de 40%. Já no caso de a empregada doméstica ser demitida por justa causa, por um motivo real e grave, ela perde todos os seus direitos, exceto o saldo de salário e as férias vencidas. Se você precisa dispensar sua empregada e não sabe como, procure por especialistas no assunto. A Doméstica Legal resolve toda a parte burocrática da rescisão do contrato com sua empregada doméstica. Para saber mais, clique no link da descrição do vídeo. Doméstica Legal. Harmonia no emprego doméstico.